Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal e como vocês estão sabendo 2017 está recheado de novos vídeos então já se inscreve pra você não perder nada, beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre o Google Contributor, que é um produto lançado pelo Google em 2015 e que ele prometia ser um sucessor, vamos dizer assim, do Google AdSense, pelo menos uma versão, uma evolução do AdSense. No caso só explicando o que é o AdSense, caso você não tenha conhecimento sobre isso ele é um programa de anúncio do Google, lançado aí já faz mais de 10 anos, em que o editor da web, o blogueiro e tal, ele pode incluir esse serviço de anúncios dentro do seu blog, dentro do seu portal da web e você consegue gerar uma renda a partir disso no caso, a renda é gerada a partir de cliques no banner ou através de visualização desse anúncio. E o Google paga pro editor da web, paga pro blogueiro paga um percentual aí do que o anúncio a gente pagou pro próprio Google então ele faz uma divisão aí dos valores e acaba pagando o editor da web que tá fornecendo aquele anúncio, tá pondo aquele anúncio em seu inventário, beleza? E o Contributor que foi lançado em 2015 ele pensava diferente, ele pensava um pouquinho mais abrangente, além dos editores da web, ainda ele tinha foco também nos leitores. No caso ele também era bem pensado pra essa época de que agora o pessoal utiliza bloqueadores de ads, tá? Toda essa confusão de páginas encharcadas de anúncios e tal o Google tentou encontrar uma forma que pudesse lidar com os dois ao mesmo tempo e que ao mesmo tempo pudesse agradar um pouco quem tá realmente na web e tá realmente achando que tá coisa também exagerada e que pudesse diminuir um pouco os anúncios nesse caso, o leitor de repente pudesse, ele tá no seu site preferido ele tá achando que tem muita publicidade ele poderia pagar uma taxa bem pequena de dois dólares, cinco ou dez e que ele iria reduzir o número de publicidade que é vista durante a sua navegação durante o site. Ao mesmo tempo que esse valor que o leitor ele paga ele também seria um percentual desse valor seria repassado ao dono do site em que ele iria receber também uma nova fonte de renda então tinha muito blogueiro aí animado que poderia ter um novo uma nova fonte de renda que poderia ter um complemento aí do que ele já recebe hoje pelo AdSense, né? Já seria um complemento muito bom e muito bem vindo, né? Pelo menos nesse momento que a gente tem sofrido bastante com uma redução, até os bloqueadores de Ads eles têm cortado muito o nosso faturamento, né? E como vocês sabem, todos os nossos custos são em dólar pagar servidor, pagar domínio quase todos eles são em dólar então tem um custo muito alto e hoje as pessoas que querem começar um blog querem começar a escrever alguma coisa na internet já nem recorre mais a querer montar tudo isso até porque a gente tem ferramentas aí bem mais fáceis hoje como o Medium, tem o LinkedIn então acaba facilitando o processo então a pessoa nem perde tempo em ter que enfrentar toda essa coisa de publicidade ter que pôr anúncios e acaba não sendo muito lucrativo até porque no final esses bloqueadores de anúncios acaba não dando renda pra ninguém e o pessoal nem pensa já criar blog atualmente então já recorre a esses serviços já vai escrever, já vai ter o seu público seus amigos nas redes sociais então ele já tem mais ou menos alguma coisa formulada então ele nem recorre mais aos blogs mas como esse serviço seria lançado a gente esperava que chegasse aqui no Brasil pelo menos algum dia seria aí a chance de ter uma nova forma de renda um complemento que a gente teria no AdSense ao mesmo tempo que você forma um senso de comunidade você tem o leitor participando junto com você e ele ajudando na verdade o financiamento do seu blog o financiamento do seu projeto mas infelizmente o Google avisou ontem que ele foi descontinuado teve a extinção do projeto já avisou tanto o blogueiro os editores da web quanto o próprio os leitores que lá no Brasil já poderiam pagar avisou que infelizmente o serviço foi descontinuado acabou os leitores que haviam pago agora no mês de janeiro vão receber aí um estorno vão receber um estorno no cartão onde eles tenham pago e o Google infelizmente não deu nenhum tipo de resposta não chegou a afirmar se vai realmente ter um sucessor ou não realmente agora aguardar e com certeza eu volto aqui no YouTube com mais algum vídeo se realmente o Google deu um sinal positivo de que o contributor volta aí em breve não sabemos nada por enquanto mas pelo que eles já estão avisando alertando realmente não vai ter continuação mas se tiver vai ser uma boa surpresa porque a gente precisa de alguma novidade e esse produto era realmente uma evolução muito legal e ainda ele pensava nos dois lados então era muito muito bem pensado muito bem feito bom, esse aqui é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e espero voltar com boas notícias em breve aqui espero voltar aqui e falar para vocês olha, lembra que produto lá voltou e ele está muito melhor bom, espero que eu consiga fazer isso espero que o Google lance outro produto para substituí-lo então se realmente tiver eu volto aqui no YouTube mas qualquer coisa eu estarei aqui de volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal e não se esqueça se inscreva aqui no canal deixe seu joinha e amanhã tem mais até